Onde nós chegamos... Agora a gente vai entrar no viveiro. Não está gostando muito da cadeira não. Por isso que é desconfortável. Tem que trazer uma almofada, né Milton? Falou que dói a bunda? Dói a bunda? Serial, hein? Esse aqui o seu achão gosta, né? Esse aí o seu gosta, né? Esse aí o seu gosta, né? Esse aí o seu gosta, né? Esse cheirinho aí, ó. Esse cheirinho de bode. Bode espirrou a chuva. Onde nós estamos? No Biopark.